Olá meninas e meninos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu abrindo caixas da semana 1 do Vitrine 1 de 2022, então vamos lá conferir o vídeo de hoje. Bom pessoal, minha caixa chegou hoje, sexta-feira, tá? Primeira semaninha da Vitrine 1, no caso era pra ter chegado quarta-feira, né? Mas chegou hoje e eu vim mostrar aqui pra vocês as novidades, os lançamentos, tem muita coisa bonita, muita coisa linda mesmo, de cores vibrantes, tá? Temos o nosso PDA antecipado também, que está aqui, que é o nosso PDA das tigelas Aloha, que está simplesmente lindíssimo, gente, lindíssimo, lindíssimo mesmo, tá? Mas antes, já quero agradecer a todos os novos inscritos que têm chegado até aqui, sejam todos muito bem-vindos, muito obrigada por estar aqui conosco, tá? E se você gosta do canal, acompanha, mas não se inscreveu ainda, aproveita, já se inscreve, deixa seu like aqui no comecinho do vídeo, começou o vídeo, já deixa o like, que é muito importante, você me ajuda bastante, tá? E se vocês puderem também, compartilha o vídeo, que daí o YouTube, quanto mais vocês compartilharem, o YouTube também entrega o vídeo mais rápido pra vocês, quando vocês interagem, compartilha, deixa o like, comenta também. E no final do vídeo, vocês comentam o que vocês estão achando dessa vitrine 1, como é que tá aí na cidade de vocês, tá vendendo bem, né? Começo de ano é um pouquinho mais difícil, né? Que tem as contas de dezembro, IPVA, IPTU, escola de menino, então é um pouquinho mais difícil, né? Mas aí a gente vai se reinventando, vai fazendo o que dá pra fazer, tá bom? Então eu vou começar a mostrar aqui pra vocês as novidades, tá? Tem muita coisa bonita, gente, muita coisa bonita mesmo. E eu vou começar mostrando pra vocês com esse pegadorzinho, que ele está, é R$ 9,90 na vitrine, gente, é um pegadorzinho de gelo, gente, ó. Nessa cozinha verde eu tive venda de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com esse daqui, deixa eu já colocar aqui abaixo, tá? E olha como que ele é, gente, tem o nomezinho tapoe, deixa eu ver se tem, tem o nomezinho tapoe bem aqui embaixo, mas eu não sei se vocês vão visualizar, que é bem aqui, gente, ó, bem pequenininho, que não sei se dá pra vocês visualizarem, mas é o único lugar que tem o nome tapoe, mas é bem pequenininho mesmo, tá? E ele é assim, ó, nesse tonzinho de verde, aí tem essas partezinhas aqui, ó, ó, que é pegadorzinho de gelo, tá? Eu vi até as meninas em algum grupo divas, não sei qual agora, não vou me recordar, falando pra quem tivesse, é... Desce pra pegar... Desce pra pegar comida japonesa, gente, eu particularmente nunca comi, tenho até curiosidade de saber como que é, mas eu vi em algum grupo divas as meninas dando essa sugestão pra fazer o teste, se é legal, tá? Então fica aí a dica também, né, pra vocês, caso queiram usar, eu nunca usei, nunca comi, então não sei se daria certo ou não, Tá? Mas é um pegadorzinho de gelo, ele é assim, um tamanho não é tão grande, tá? É um tamanho pequeno, muito bonitinho, ó, e está na nossa vitrine 1, tá? Então quem quiser ainda dar tempo, estou na segunda semana da vitrine... Da vitrine do... Da vitrine 1, tá? Segunda semana da vitrine 1, meu site fecha hoje, então eu acho que até o vídeo ir dá tempo de você fazer algum pedido ainda, tá? Então foram sete pegadorzinhos, tá? E eu fiz desafio também, foi o desafio que eu fiz esse mês, foi com os pegadores, os jeitosinhos, murano e acho que tampa e cebola também, tá? Então esse é um dos do... Das peças do desafio, tá? Um pegadorzinho, e já que a gente tá falando aqui do desafio, então eu vou mostrar aqui pra vocês as muraninhos, que está lá no finalzinho da nossa vitrine, essas muraninhos aqui, ó, elas pra mim não são cores novas, porque eu já tenho essas cores aqui, tá? Então essa daqui não é transparente, como vocês podem visualizar, já essa daqui já é transparente, todas as duas são de 200ml, tá? Olha só que bonitinho, um tom de rosa muito lindo, gente, ó, tem a transparência 200ml e essa daqui é um tomzinho de salmão, tá? Ó, muito lindinha também, olha só, e todas elas são brilhantezinhas por dentro, tá? 200ml, chamo muraninho, ó, que coisinha mais bonitinha, muito bonitinha, gente, ó, quem gosta de peças pequenininhas é maravilhosa essa daqui, tá? Eu faço até coleção, acho que tem até um vídeo atualizado aqui das minhas muraninhas. E na cor salmão foram 2, 3, 4, 5, 5, 5 na cor salmão e 4, 5, 6, isso, 6 na cor, na cor rosinha, tá? Elas estão lá no final da vitrine mesmo, lá na última página mesmo, tá bom? E eu tive venda também dos Tupper Cebolas, foram 2 Tupper Cebolas, relevem o Hércules, tá? 2 Tupper Cebolas, não sei se vocês estão conseguindo ouvir, o meu é igualzinho a esse, tá na vitrine esse roxo e aquele, eu acho que é o bronze, gente, e ó, Tupper Cebola, ele é um tamanho muito bom, gente, ele é super grande, não é pequenininho, não, tipo, então cabe assim, aquelas, tipo, se for aquelas cebolas pequenas, eu particularmente, quando eu compro cebola, eu não gosto de comprar aquelas cebolas grandonas, eu gosto de comprar aquelas médias, tá? Não muito grande, mas também não muito pequenininho, então, tipo assim, se você colocar, vai, 4 pedaços aqui da média cabe, tipo, um exemplo, tá? Mas, nossa, ela é muito grande, gente, muito grande, e como eu sempre falo, eu sei que às vezes fica até repetitivo, mas como sempre tá chegando gente nova, né, e é sempre bom a gente tá, é, falando o que a gente faz com as nossas peças, né, então, assim, eu no meu, gente, às vezes que eu não vou cortar a cebola ali, eu vou cortar outra coisa, e os outros estão ocupados, vamos supor, eu uso aqui, tipo, eu já coloquei tomate no meu, eu já coloquei pimentão, eu já coloquei, é... ai, esqueci o nome do outro... ai, esqueci, gente, mas eu não, eu não uso só pra cebola, não vou mentir, tá? Mas eu não vou, não coloco no micro-ondas, nem no freezer, tá? Mas, assim, algumas coisinhas que eu corto, fica a metade, eu coloco aqui, já coloquei limão também, entendeu? Então, assim, eu uso bastante o meu, o meu praticamente todo dia, tá na geladeira, né, ai, lavou, usou, pronto, ai, do nada, já tô usando de novo, porque eu cortei algum outro pedaço de alguma outra coisa, eu tô colocando aqui, tá? E conserva super, gente, muito bom mesmo, então, eu super recomendo, caso você não tenha ainda, o meu é igualzinho a esse, na corzinha roxa, tá? E é lindíssimo, tá num preço muito bom na nossa vitrine, tá? Quem quiser ver a vitrine, gente, vai aqui no YouTube, pesquisa, ou então, vai lá no Google, tá? Porque pra mim, pra estar falando os valores, fica um pouco ruim, porque é muita peça e acaba que a gente se esquece também, tá? Então, dá um Google aí, coloca no Google vitrine, um de 2022, que já aparece o PDF pra você dar uma visualizada, ou até aqui mesmo no YouTube, porque tem vários canais que tem as prévias, folhendo e comentando, aqui mesmo no meu tem, então, dá pra você olhar direitinho também, caso você queira, tá? É, continuando, tá? Na nossa vitrine também, nessa nova cor, a nossa forma de gelo, na tampa, na cor laranja, tem muitas peças laranjas aí na nossa vitrine, tá? Eu não peguei tudo, não, porque eu não tive venda, né? Então, peguei só algum... Essa daqui mesmo eu tive venda, então, eu peguei, obviamente, né? E... Veio nessa tampinha na cor laranja, já veio na rosa, a minha, inclusive, é rosa, tem na cor maçala também, na cor verde mint, eu acho também, tá? Então, tá na nossa vitrine também, com preço muito bom, vai no freezer, obviamente, né? E aí você abre aqui, coloca a água, sem precisar abrir a tampa toda, tá? Só abre essa partezinha aqui, coloca a água, fecha, e coloca no freezer. Eu mesmo coloco na porta do freezer, tá? Eu coloco assim, e mesmo com a água ainda sentar no gelo, né? Não vaza, tá, gente? Eu coloco lá, pronto, fica perfeito, tá? Então, tá na nossa vitrine também. Continuando nessa vibezinha de laranja, tem essa peça aqui, que agora eu esqueci o nome. Deixa eu ver se tá... Tá no saquinho, né? Mas eu não queria abrir, mas eu vou ter que abrir aqui pra me ver o nome dessa peça. Eu só acho que essas peças, assim, deveria ter uma abinha pra facilitar, porque se vocês prestarem atenção, ela não tem abinha, ó. Tá vendo? Ela não tem uma abinha. Eu acho que deveria ter essas tampas mais assim, deveria ter uma abinha pra ficar mais fácil ainda a abertura, tá? O nome dessa peça, gente, é a Serve Tudo de 2 litros, tá? E ela é assim, ó. Aqui é um pouquinho mais largo, e aqui vai afinando. E ela é dessa forma. Tem uma alcinha aqui, né, ó, pra você... pra você segurar. Sai essa alcinha facilmente também. E aqui é a tampinha dela. A tampinha dela é como aqueles porta-sabão normal, tá? Olha só. Como eu falei, eu acho que se tivesse uma abinha aqui, eu acho que facilitaria mais ainda a abertura, né? Seria mais fácil ainda. Então tá na nossa vitrine também. É uma peça de 2 litros, né? Eu falei? Deixa eu confirmar aqui de novo. Isso, é uma peça de 2 litros. Tá na nossa vitrine. Muito bonita. A cor bem bonita. Tem o nomezinho tapoé também na alça aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Tem o nomezinho tapoé bem aqui, ó. É tipo uma alça da Big Cake, sabe? Do mesmo jeitinho. E ela é assim, gente. Olha que linda. Muito bonita, tá? Tá na nossa vitrine. Aí, caso você queira adquirir, é só me chamar. Também tive pedido aqui de 4 copos, um kitzinho, né? Desses copos aqui, os copos Premier de 410 ml. Você comprando 4, sai o preço mais em conta. Eu gosto bastante dos copos de policarbonato. Eu tenho um desse daqui, porém os meus desse do Premier são na cor rosa. E são muito bonitos, gente. Muito bonitos mesmo, ó. Olha só que lindo. 410 ml policarbonato. Muito bonito. Tá na nossa vitrine também. E, gente, deixa eu falar pra vocês. Eu acho que saiu um comunicado essa semana que vai voltar, que já vai estar, acho que a partir da terceira semana já vai estar disponível pra venda. Que são as novas Eco Tuppers de freezer nas cores que saem na vitrine. Porque elas passaram a primeira e segunda semana acho que bloqueada. Antes mesmo de começar a vitrine 1, já emitiram um comunicado dizendo que ela estava indisponível para pedido, né? Daí eles liberaram essas daqui na nossa oferta da hora. Que são essas cores aqui, ó. Elas são de freezer, tá? As Eco Tuppers de freezer ela tem um modelinhozinho diferente. Tem essas ranhurinhas aqui, tá? Ela também tem um limite de você colocar água. Você não pode colocar água até aqui. Tem até essa setinha aqui que você pode colocar água. E elas são de, acho que é 700... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 750 ml, tá? Eu tive venda de duas rosinhas e duas rosinhas e duas roxinhas, tá? Deixa eu colocar aqui. E elas são muito bonitas, gente. Olha só, muito lindas. Flip top. Elas só não tem cordinha, tá? Mas é flip top. Vai ao freezer, tá? Então, essas Eco Tuppers aqui, ó, de modelo diferente que tem essas ranhurinhas aqui elas vão ao freezer, tá? Muito lindas essas cores. Olha só que coisa mais linda, gente. Muito linda mesmo. Eu tenho uma minha na cor rosa. Gosto bastante da minha, tá? Então, eu tive venda de duas de cada cor. Aí, gente, uma coisa linda também que está na nossa vitrine. Deixa eu colocar aqui. Que é esses lançamentos aqui, gente, do Minnie e da Mickey. Essas Eco Tuppers aqui. Coisa mais linda de um litro. É um litro, né? É um litro. Quadrada. Olha que coisa linda, gente. A tampinha aqui na cor mint. Essa daqui na cor amarelinha. Essa do Mickey. Olha só. Transparente. Que lindeza. E aqui é da Minnie, gente. Olha só que lindas. Eu amei, amei, amei. Achei muito bonito. Olha só. Aí, aqui é a tampinha. Flip top. Já essas Eco Tuppers aqui, elas não vão ao freezer, tá? Ó. Só pra vocês verem. Esse modelinho aqui que tem as ranhuras. Olha só. Elas vão ao freezer. E também no saquinho vem indicando que vai ao freezer. Já no saquinho dessa daqui vem indicando que não vai ao freezer, tá? Então, essas daqui não vai ao freezer. Só apenas geladeira mesmo, tá bom? Agora, se você quiser colocar água e vai sair colocar uma pedrinha de gelo, beleza. Só não pode ir direto ao freezer, tá bom, gente? Olha só que lindo. Então, cabe até uma pedrinha de gelo sim, porque a boca aqui é bem grandona, ó. Tá? Então, dá pra vocês usarem maravilhosamente aí, tá? E, junto, né, pra combinar com o kit, temos os snacks grandes. Olha que coisa mais linda. Pra combinar aí. Volta às aulas também. Nossa, gente. Isso aqui dá pra colocar várias canetas, vários lápis. Cabe borracha, tesoura, grampeador. Cabe muito a marca-texto. Eu tenho um snack ali que eu tô... Que eu tava organizando a minha gavetinha ali que tava mó bagunça. Então, eu peguei um snack que eu tinha e coloquei tudo dentro. Várias canetas, vários marca-texto, tesoura, várias coisas, gente. Porque ele é grandão, então ele cabe várias coisas também. Dá pra você, tipo, se você for viajar, não tem lugar pra colocar o creme dental, escova de dente, cabe também aqui dentro, tá? Porque ele é grande, então cabe. Olha só. Cabe sua maquininha aí. Muito bom, gente. Muito lindo. Muito lindo mesmo nessa cor. Olha só. Pra combinar aqui com a nossa Eco Tupper. Pra fechar, super simples, ó. Aqui o kitzinho. Depois eu vou tirar as fotos. Todas as fotos vão estar lá no grupo do Facebook. Que o link tá aqui no bloco de informações. Você que é consultor, você pode entrar, fazer sua venda, divulgar seu canal, divulgar seu Instagram, divulgar seu trabalho com Tapoe, fazer suas vendas lá. E você que é cliente também pode entrar. Porque lá tem muita gente que vende, tanto nacional como importado. Mas sempre quando você for comprar de alguém, você peça referência, se informe direitinho, né? Porque do mesmo jeito que tem gente que entra nos grupos com boa índole, tem gente que entra nos grupos que... Pra dar calote, pra dar golpe. Então, sempre tem que estar... E não tá escrito na cara de ninguém, né, gente? Que vai ser certo ou não. Então, sempre peçam recomendações quando vocês for comprar algo em qualquer grupo de Facebook, em qualquer grupo, né? É sempre bom a gente pedir recomendações. Tá bom? Então, temos o kitzinho aqui do Mickey. E também temos o kit da Minnie, gente. Olha só. Eu acho que se fosse rosa, também ficaria lindo, né? Ai, quem sabe? Eles colocam aquele pequenininho na cor rosa pra combinar. E é um amarelo bem forte, gente. Bem forte mesmo, ó. Eu estou apaixonada. Eu acho que eu não vou resistir. Se bem que os incentivos da semana em si da vitrine 1, né? Então, assim, né, gente? Um arraso, um babado. Mas é muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. Eu acho que quem comprar não vai se arrepender porque realmente é um kit maravilhoso pra você se presentear, dar de presente pra alguém, pra sua filhada, pra sua filha, pro seu filho, pro seu sobrinho que vai voltar às aulas aí. Porque, gente, isso aqui dá pra guardar materiais escola. Não precisa comprar um estojo. Isso aqui já é um estojo já. Caso você queira ou então pra colocar lanche também. Então, é maravilhoso aí. Volta às aulas aí. Também temos alguns lançamentos aqui da linha... Floral, né? Que é as Refri Lines. Tá muito bonito. Eu tô impressionada com o tamanho dessa peça. Se bem que eu já vi essa peça, assim, só que não de... de mantimentos, no caso, né? Assim, pra guardar essas coisas com escrita. Eu acho que não tinha escrita as Refri Lines das outras. Eu acho que era só lisa mesmo. Mas, enfim. Ó, os lançamentos aqui da linha Floral, que é a Refri Line de verdura. Gente, cabe muito a verdura aqui. Ela é super grandona. Ela é de 3? Isso mesmo. 3.3 litros, gente. E olha só como que ela é grande. Tem várias coisinhas, várias folhinhas aqui, passarinhos, né? Olha só, transparente. Então, dá pra você visualizar o que tem dentro. A tampinha na cor verde, tá? Então, temos aqui a de verdura. A de verdura foram duas. A de verdura foram duas. Deixa eu colocar aqui. A de molho, deixa eu já mostrar a de molho aqui. Ó. A de molho foram três, tá? Ó, a de molho é de 1.1 litro, que foram três de molhos 1.1 litro. Olha só. Nesse tomzinho aqui. Eu acho que é... Ai, gente, eu não sei que tom que é esse, mas eu só sei que é bonito. Gostei bastante da cor. Transparente também. Aí temos a de legumes, que eu acho que é de 2. 2.1 litro. A de legumes aqui, ó. Berinjela, cenoura. Eu acho que é... Pepino? Ah, eu acho que é, gente. Eu sou muito ruim. Legumes. De legumes foi só uma. Aí temos aqui a de temperinho, que é de 200 ml. Dá pra você colocar temperinho de alho, cebola, ó. Tem o nomezinho temperos aqui. Ela é bem baixinha. Muito bonita. Nesse tomzinho de verde. E temos a de enlatados, tá? Olha só que linda. Muito linda, gente. Eu achei muito bonito. Dá pra você comprar tanto individualmente, como dá pra você comprar o kit se você quiser, tá? Então temos aqui, novamente, só passando. Verduras. legumes. Aí aqui, molhos. Enlatados. E temperos, tá? Olha só que lindo, gente. Muito bonito. Eu achei muito bonito esses... Essas refreelines aqui da... Da linha Floral. Eu acho que já tem da Bistrô e já tem da P&B, mas eu achei essa daqui mais bonita. Eu achei, sinceramente falando, eu achei essa daqui mais bonita, sabe? A da linha Floral. Não sei, porque ficou muito colorido, sabe? Eu não sei explicar. Eu sei que eu achei mais bonita. Enfim. Muito bonita mesmo. Então, como eu falei, dá pra você comprar tanto individual como o kitzinho assim. Com cinco. Com cinco pecinhas, tá? Então vamos lá. Continuando aqui. Temos peça também de estrela, tá? De consultor estrela. Que é só uma, né? Uma que você pode pegar. Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. E essa termo aqui, ela não vem com a colher, tá? Essa termo aqui já veio uma algumas semanas atrás que a gente poderia adquirir que era uma menor. E essa daqui é um tamanho maior que é de 3.4 litros, tá? Que é da mesma cor da outra, porém a outra é um tamanho menor. Tá disponível pra venda pra quem se interessar essa daqui. Ela é bem grandona, muito linda, porém não vem com a colher. Nem a outra veio e nem essa daqui também veio, tá? Olha só. Era pra vir com a colher, né, gente? Já que faz parte, mas enfim. Aí dá pra você fazer ela em duas, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ó. Tem a parte vermelha. A parte vermelha é de 3.25 e a parte branca é de 3.4, tá? Então dá pra você usar assim, separadamente ou como a termo mesmo, tá? Muito bonito. Então eu tenho essa daqui disponível pra venda. Infelizmente é apenas 1 por consultor esse raio das estrelas agora, né? Que vem dessa forma aí desde 2020. 1 por consultor. Então tenho essa daqui disponível. Deixa eu colocar os sacinhos aqui dentro. Senão eu vou... Eu vou perder. Aí na oferta da hora estava essa... Essa caixa ideal aqui de 1.4 litros nesse tomzinho aqui de azul jeans. Aí eu tive venda de duas. Duas caixas ideais. 1.4 litros linha freezer, tá? Um tamanho muito bom. Bem quadradinho. Então otimiza bastante espaço também no freezer. Dá pra organizar maravilhosamente bem. Ó. Bem flexível. Como eu sempre falo, sempre respeitar esse limitezinho aqui. Nunca colocar o que você for colocar dentro de alguma peça de freezer. Nunca coloca até o topo. Sempre coloca dessa linhazinha aqui pra baixo. Porque alimentos no freezer ele expande. Possa ser que se colocar até o topo a tampa possa abrir, tá? Estufar aqui. Eu digo isso porque já aconteceu comigo, tá gente? Bem no começo assim de colocar até o topo e a tampa estufa e dá aquela aberturinha assim. Tá? Então sempre quando vocês forem utilizar suas peças de freezer olhem isso, tá bom? Na oferta da hora também estava esse kitzinho aqui de instantâneas. Eu lembro desse kit estava R$99,90 cada kitzinho. Então foram dois kitzinhos, tá? R$99,90 cada com três peças que são duas de 575ml que é essas instantâneas mágicas aqui, ó. Muito bonitinha do Flamingo, gente. Muito lindinha. E a tampinha dela é diferente. Vem curtinha e vai aumentando aqui a borda. E bem aqui no comecinho tem o nomezinho um tapoé, tá? Então duas de 575ml e uma de 1.3 litros, tá? Muito bonita muito linda mesmo. Pra abrir é muito fácil, né, gente? Você aperta aqui no centro e abre, ó. Tudo que for crocante seco você pode estar colocando aqui bolachinha, gente conserva muito muito, muito bem. E pra fechar é só apertar no centro que já fecha, tá? Tem um fechamento maravilhoso maravilhoso mesmo, tá? Vamos pra esse lado aqui. Na oferta da hora também apareceu esse copo floresta que ele é de 525? Peraí que eu não tô conseguindo enxergar. Isso, 525ml tava na oferta da hora eu tive venda de dois. Esse copo floresta aqui, gente, ó ele já vê em um PDA ele tem esses detalhezinhos aqui na embaixo, né no pezinho dele, ó muito bonito bem grandão aí eu tive venda de dois e da oferta da hora também deixa eu já mostrar esses daqui opa, meu filho não caia deixa eu pegar aqui da oferta da hora também é, apareceu esse foram dois packs né, eram dois que o consultor geralmente as ofertas da hora agora é só dois por consultor que foi desses kits aqui de freezer também aí eu peguei dois que vinha quatro pecinhos tá? mas eu vou pegar essas daqui só pra vocês verem que vinha assim, ó estava na oferta da hora assim é três de quatrocentos ml três jeitosinhos e um jeitoso, né que era esse rosa esse mango aí esse daqui aqui tem polpa de fruta e aqui tem feijão porém o aqui tem feijão é de oitocentos ml então tava o packzinho assim tá? quatro pecinhas três jeitosinhos e um jeitoso tava na oferta da hora era dois por consultor aí eu peguei dois kitzinhos, tá? e agora eu vou mostrar essa as peças realmente aqui do de freezer também gente esses jeitosinhos que tá por apenas gente R$19,90 cada no comecinho da vitrine então assim o jeitosinho na cor céu na cor rosa e na cor mango né que é esse tom de laranjinha o rosa e o azul R$19,90 cada gente R$400 ml um tamanho bom maravilhoso pra você organizar seu freezer deixar ele lindíssimo aí tá e eu tô encantada nessas cores gente é muito lindo é muito lindo e o preço tá realmente super mega hiper barato gente R$19,90 cada então assim aproveitem aproveitem muito porque o preço tá muito bom geralmente o jeitosozinho vem R$23,90 R$25 dependendo aí da semana da oferta da hora porque as vezes a tapoia coloca em uma semana um preço na outra semana já tá outro então aproveitem esse preço de R$19,90 porque tá um mega preço mesmo R$400 ml cada linha freezer então assim e até eu até fiz um vídeo lá no fiz um videozinho gravei você não precisa necessariamente usar no freezer você pode também tá colocando ali na geladeira só não pode ir ao micro-onda tá porque não é marmitinha é peças de freezer e você pode tá utilizando também na geladeira tipo ai você não gosta de coentro porque tem gente que não gosta de cortar o coentro e congelar gosta de usar ele daquele jeitinho então se você usa bastante você vai usar durante a semana você pega o seu jeitôzinho lava o seu coentro corta picadinho mesmo ou não deixa corta só o talinho e coloca aqui dentro né você pode estar colocando papelzinho toalha embaixo coloca o coentro picadinho coloca o papel toalha e fecha e vai utilizando ali durante a semana entendeu então dá pra você utilizar assim também a cor sel a cor mango e a cor rosa são cores lindíssimas gente lindíssimas mesmo olha é muito lindo muito lindo e na cor rosa foram deixa eu ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 não foram 6 na cor rosa porque tem 2 do kitzinho então foram 6 na cor rosa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na cor na cor sel e 1 1, 2, 3 e 3 na cor 3, 4, 5, 6 e 6 na cor na cor mango porque tem 2 desses no kitzinho e 2 desses no outro kit mas foram esses foram do desafio também deixa eu colocar aqui foram do desafio também que eu fiz junto com a com o pegadorzinho e as outras pecinhas que eu mostrei gente tá muito lindo muito lindinho vou tirar as fotinhas vou colocar lá no face pra vocês divulgarem e usarem bastante tá aí eu tive venda também das nossas canecas Crystal Wave de micro-ondas de 4 unidades tá com um preço muito bom também lá no final da vitrine também nas ofertas imperdíveis tá essa caneca ela é de 470 ml eu vou tentar deixar aqui no cards aqui em cima passando um vídeo onde eu faço um cuscuz recheado nessa peça a minha é dessa mesma corzinha também gente é uma peça muito bonita muito útil também caso você queira não precisa ser necessariamente cuscuz dá pra você fazer bolo também de caneca dá pra você fazer esquentar uma sopinha porque como vai o micro-ondas então o que você quiser é esquentar em pequenas quantidades que você tem aí dá pra você utilizar tá sempre quando for levar o micro-ondas acionar a válvula tem esses pezinhos aqui pra não ficar direto em contato ali com o prato né tem um um arzinho ali circulando na hora que estiver esquentando nessa cor bonita aqui muito linda e ela é toda brilhante por dentro tá linha micro-ondas e ela é toda brilhantezinha por dentro tá na nossa vitrine caso você não tenha aproveita porque eu acho que sim temos que ter pelo menos uma dessa em casa aí porque às vezes na correria dá pra fazer um arrozinho aqui gente naquela correria que a gente tá daquela loucura toda né então tudo que for prático a gente a gente tem que utilizar né tem que tem que nos ajudar ali dentro de casa tá eu acho que de pedido foi isso foi de pedido foi isso tá assim que a gente gravava os pedidos aparecia uma paginazinha ali de finalizar com essa pra gela aqui que ela eu acho que é de 400 não deixa eu ver aqui direitinho de quantos ml é essa pra gela eu acho que é 450 eu acho que sim tem um 4 aqui mas rasguei vem na rasguei não né gente as coisas da poe vem tudo rasgada praticamente a gente tem que ter cuidado na hora que vai abrir a caixa porque se eu passar a faca ali ou a tesoura na hora que tiver abrindo é capaz de só arranhar a peça de tão enfim sem comentários é tava na oferta lá na hora que a gente finalizava o pedido tava um precinho bem bom se eu não me engano eu acho que era 19,90 29,90 uma coisinha assim mas eu sei que o preço tava bom e era só um por consultor eu tive venda olha só que lindo muito bonitinha essa pra gelinha e de agora de pedido foi isso tá eu vou mostrar pra vocês agora o incentivo da semana e vou trazer aqui pra cá o nosso PDA pegar aqui o nosso PDA será que eu consigo? ai gente que peça enorme chocada viu chocada com o tamanho dessa loja aqui deixa eu pegar aqui pronto deixa eu mostrar logo o incentivo da semana pra vocês tá então com com o pedido mínimo em todas as semanas com um pedido mínimo em todas as semanas é a gente ganha essa zen linezinha aqui muito fofinha eu vou pegar uma pra mim gente porque eu amei esses tons ai tá muito linda essa cor muito linda mesmo e ela é de 520 ml tá que pena que os pedidos da vitrine 1 tá bem baixos né comparado assim aos outros meses né porque nossa se tivesse assim com a mesma frequência dos meses anteriores eu ia passar pedido em 3 cadastros pra mim pegar todos os incentivos e os 3 PDAs antecipados que dessa me pegar mas tá bem complicadinho esse mês mas bora lá né gente só não pode desanimar nem desistir as laterais são brilhantes já o fundo é um pouquinho fosco tá ela é muito linda gente muito lindinha mesmo estou apaixonada nessa nessa zen linezinha aqui é zen line né só confirmar aqui isso atravessa zen line desculpa olha só que linda gente que tom lindo só que é um tom diferente do tom das alohas tá ó dá pra perceber nitidamente aí que é um tom diferente tá caso vocês perguntem ó não é o mesmo tom do nosso PDA tá mas é linda 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 aí eu acho gente que esse daqui foi o plus da semana eu acho que sim que é o plus da semana eu acho que é os pratos e esse daqui é o outro né pra quem não sabe gente todos os incentivos da semana da vitrine 1 são gratuitos pago é apenas o plus da semana tá então se tiver plus da semana é pago mas os incentivos em si não precisa colocar o código do vitrine 1 tá porque são totalmente gratuitos pagos são apenas o plus tá então temos também aqui essa tigela loja grandona que no caso foi o incentivo assim esse daqui é o plus ela é de 5 litros enorme 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 muito bonita e ela tem vários glitterzinhos dentro não sei se dá pra eu colocar bem na cara de vocês aí pra vocês visualizarem direitinho não sei se vocês vão conseguir ver os glitters mas ela é cheia de glitter dentro ela é linda é linda é linda é linda brilhante né fosca por fora brilhante por dentro 5 litros um tamanho super grande tá e eu estou simplesmente apaixonada eu vou vender essa daqui gente eu acho que sim tá eu acho que sim porque acho que assim é um tamanho muito grande pra mim então eu acho que eu irei vender tá então quem quiser se quiser me acompanhar lá no instagram também que vai estar passando aqui eu sempre coloco tudo que eu tenho disponível lá no instagram nos stories então dá uma olhadinha lá então esse daqui foi o incentivo da semana e aqui o plus da semana que foi esses pratos aqui gente que lindos deixa eu ver eu acho que é o prato alegra né é eu tenho acho que um prato desse ou é dois vermelhos é o prato alegra olha que lindo gente meu é lindo demais lindo demais lindo demais os pratos eu acho que eu vou ficar com quatro são seis né são seis isso são seis então dois eu vou vender e os quatro gente do céu ai gente merece também né ai trabalha tanto ai jesus olha que lindo 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 todas as fotinhas vai estar lá então tenho dois pratos disponíveis tenho dois pratos disponíveis que eu vou ficar com quatro pra mim pra me fazer as minhas mesinhas posta vai ficar lindo 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 tá então esse daqui eu vou mostrar só assim mas lá no facebook eu vou colocar a fotinha de tudo bonitinho pra vocês visualizarem tá e utilizarem quem for vender ó incentivo da primeira semana da vitrine 1 incentivo e o plus da semana os pratos foto print eu faço isso depois vocês estão mandando ó eu tirei o print ai jesus apaixonei apaixonei mesmo tá e eu vou mostrar pra vocês agora o pda antecipado que se você ainda estiver na segunda semana da vitrine dá pra você adquirir se você está em dúvida não fique mais em dúvida porque pode comprar porque o bicho é bonito tá é uma duas três quatro cinco seis pecinhas tá vou mostrar agora pra vocês temos aqui a tigelinha aloha de 450 ml que é o menor tamanhozinho muito linda gente muito linda eu tava até comentando com a gi que eu vou pegar eu tenho uma aloha desse tamanho porém aquele tom de rosa mais escuro vou pegar uma dessa daqui gente olha que linda 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 então essa de 450 ml essa daqui é a de um litro eu não sei nem se eu vou conseguir tirar a foto chegar no tom real porque ela tem ela dá uns reflexos ó não sei se dá pra vocês verem então não sei mas eu vou tentar chegar na cor real pra vocês verem tá essa daqui é a de dois litros ó é um pouquinho mais funda muito linda e eu acho super fácil de abrir de fechar gente muito vocês viram com a facilidade que eu abri a peça muito linda fosco mesmo é só essa partezinha aqui tá todas as outras partes são brilhantes eu acho super fácil de abrir de fechar a aloha gente ó já fechei tá então 450 1 litro e 2 litros essa daqui é a de 4 litros ó tamanho bem grande bem grandão temos aqui agora a de 7.5 litros gente é enorme viu ó 7.5 litros bem grandona mesmo gente muito grande tem o nomezinho tapoeira aqui tem também aqui no fundo 7.5 deixa eu colocar aqui e essa gente é enorme essa é de 12 12 litros gente ó bicha véia grande olha isso aqui gente enorme 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 não sei se vocês conseguem visualizar a cor real tá mas é simplesmente linda simplesmente linda gente quero vender muito na vitrine 2 pra me pegar vários pda's todos os pda's dessas alohas que eu consegui pegar eu vou pegar olha só que grandona gente e o bom e o bom se você quiser comprar o kit elas cabem uma dentro da outra então assim você só vai ter só vai precisar de um lugar pra colocar essa porque as outras vão estar uma dentro da outra e vai otimizar espaço aí no seu armário mulher mas menino vai deixar passar essa não deixa não mulher pelo amor de deus porque senão tu vai se arrepender lindo demais lindo demais eu achei lindo pena que é poucas peças eu acho que deveria eles deveriam ter acrescentado aqui quatro copos aloha nesse tom jarra aloha eu não sei se existe não me recordo eu acho que não pelo menos eu não tô lembrada se tem jarra aloha mas enfim deveria ter colocado aqui quatro copos acrescentado quatro copos quatro copos aloha eu acho ou mais alguma peça não sei mas que deveria ter acrescentado mais peças deveria mas eu amei esse PDA achei muito bonito muito bonito mesmo lindo 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 quem pegar ele antecipado não vai se arrepender e quem comprar ele também não irá se arrepender porque a cor é bonita as peças são bonitas e super fácil de abrir e de fechar como eu falei e olha só gente muito pesado cadê eu? tô aqui gente que lindo amei 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 tá? tava em dúvida de pegar PDA não fica mais em dúvida porque ele é muito bonito tá bom? e acessórios eu não peguei essa semana tá gente? não peguei não acho que eu esqueci de pegar mas enfim meu vídeo de abrindo caixa da semana 1 do vitrine 1 de 2022 foi isso eu espero muito que vocês tenham gostado não esquece de antes de ir embora deixar o like e deixar aqui o comentário se vocês gostaram das peças se vocês estão gostando gostaram do PDA gostaram de alguma coisa vão pegar o que vocês vão pegar nessa vitrine 1 se vocês vão pegar o incentivo da semana todos ou vão vender deixem aqui pra mim que eu quero saber tá bom? e é isso gente espero muito que vocês tenham gostado um mega beijo pra vocês tchau e até o próximo vídeo